A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda fazia ciclismo Ainda fazia ciclismo Já eu fazia a reportagem Das provas de ciclismo Em cima da bicicleta Ele participava na prova E participava também como jornalista Foi o primeiro jornalista português A fazer a cobertura da volta à França Foi ele que entusiasmo ao Alves Barbosa A ir à França Ao Alves Barbosa que não tinha apoio Nós já falamos disso O Dino Gil Moreira e o Espírito Martins São as duas principais figuras Do símbolo de seguras de poderesco Todos os tempos Não ganharam nenhuma volta Nenhum nem outro O Gil Moreira era um pistar Por excelência Ganhava tudo o que era em pista Mas eram dois homens Que conheciam as técnicas Mais modernas daquele tempo Conheciam a qualidade dos materiais Conheciam a história Conheciam o pessoal Que os grandes técnicos franceses Como o Romulo O Romulo Qualquer coisa arruinava Que era um homem Que chegou a vir a Portugal E conferenciava muito Com o Gosti Com o Gil Moreira Eram amigos Mas também é a casa 1950 Em conta do Calabonil Museu O Museu é um centro de cultura Mas também é a casa da história do ciclismo português. Sinto-me satisfeito e honrado por continuar a trabalhar para agradecer-nos eu. Espero que todos aqueles que correram comigo, por exemplo, teríamos... Um especial cumprimento ao Sr. Araújo, o Inglês. Estou já agora ao Sr. Manuel Pinto, Antigo, é seu, o Presidente da Direção da Associação de Circulação do Porto, que me antecedeu, o Sr. Lima, vou cumprimentar aqui o Sr. Jorge Gordo, pois sob o álbum, a mesa, e uma especial saltação ao Sr. dirigido à Câmara Municipal aqui das Caldas da Inglês, pela especialidade dispensada, e aqui representada o Sr. Oriente do Desporto. O nosso muito obrigado. Eu sou o Sr. Presidente da Câmara, que era hora de ser, estive aqui no dia em que isto foi inaugurado. Foi uma enorme festa, tiveram aqui nomes incontornáveis do ciclo internacional, portanto, foi uma festa muito boa, então, um que eu me mostro a lembrar e precisar, que a Ana Brick era o meu primo, José Pacheco também, e o Fernando Moreira de Sá. Foram duas dessas pessoas, portanto, de uma geração muito anterior, o Fernando Moreira de Sá ainda, onde se deu a linha para os seus lados. que a Ana stimuma, e aí pediu-se. Obrigado. 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 É muito brudinho a ele. Na cabeça é desse. Também é um brudinho a ele. Queridos convívio dos antigos jogadores de bicicleta e atletos da modalidade. Lembrança de todos ao Museu do Ciclismo das Caldas da Rainha. Obrigado. É a direcção Caldas da Rainha 25 de dezembro 2023. Vou entregar isto ao Sr. Vereador e a vai entregar ao Museu do Ciclismo. Passaram palmas para esta amostra. Não é muito realmente, nada mais. Isso é um lugar! Não é muito mais. Não é muito problema! A gente quer sobre fonte, né? Não é muito boa. Não é muito importante a gente passar sua eleven de volta à rua. Não é muito mais. Não é muito bom. É muito bom. Tem alguma coisa que acontece com a gente lá, estávando. Obrigado.